Fala galera, muito, muito, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Tenha Metas, eu me chamo Lucas Pena, falo diretamente de Votoporanga Interior de São Paulo e nós vamos fazer agora uma análise rápida da TXRX4, tá? Nós vamos trazer alguns conceitos da análise técnica e eu vou trazer algumas dicas para você que está desesperado aí que comprou papel a 20 reais e está vendo ele agora a 8,70. Espero que esse vídeo sirva aí de conhecimento para você e essa operação que você, se você realizou sirva aí de experiência na Bolsa de Valores, tá bom? Eu me preocupo com vocês, por isso eu vou fazer esse vídeo agora TXRX, pois eu acredito que tem gente comprada aí no 22, 23, 24 reais, tá bom? Então vamos lá, antes peço você deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos lá galera, nós temos TXRX4, tá? Eu vou explicar uma coisa para vocês, eu sempre gosto, antes de entrar num papel, eu gosto de olhar alguns pontos. Primeiro, é o volume financeiro que é negociado tanto no diário quanto a média. Aqui ele traz a média. Então a média nos últimos 20 períodos, pegando esse dia que eu cliquei, a média era de 33 mil reais. Eu busco investimento, colocar empresas, né? Até mesmo por especulação, tá? Papéis aí que tem um volume financeiro um pouco mais alto, na casa de 1 milhão, tá? Pelo menos a média. Outro ponto que você tem que tomar cuidado é com a liquidez do papel. Aqui você pode até me falar que TXRX, ela tem liquidez alta, tá? Mas olha a TXRX3, a liquidez dela, na verdade, olha lá, é muito baixa, tá? Mesmo TXRX4, a liquidez, na minha opinião, ainda é baixa, pois tem agora, inverteu essa coluna, né? Antes poderia ter muita gente querendo comprar, por isso que joga o preço lá pra cima, pra casa de 22 reais e agora tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, por isso que o mercado derrete como está derretendo, tá? Meu ponto de vista, se você está dentro do papel, saia agora quando o preço voltar do leilão, pois a expectativa é que possa cair mais ou até mesmo a média móvel de 8 períodos. E outro ponto, quando você quiser especular, é bacana especular, Lucas? O mercado está dando várias oportunidades? Tudo bem, concordo com você. É bacana especular, é bacana comprar aí uma ação, né? E ter essa oportunidade de subir, vai, 30%, 40%, 60% em um dia, como vem acontecendo em alguns papéis. Toma cuidado só, que é aquilo que eu falo. Se você vai estar buscando esse tipo de especulação, busca fazer igual quando você faz comprando um bilhete da Mega Sena, tá? Um bilhete ali da, sei lá, lotomania, sei lá, tá? Da quina, que é o que? Você vai pegar 4,50, que deve ser o preço de hoje, tá? Do bilhete. Você vai lá, como que funciona? Você vai, pegou esse capital baixinho, comprou um bilhete. Se der certo, você vai ganhar muito, concorda? Porque de 4,50, se eu ganhar mil reais, olha isso aí, eu investi 4,50 e estou com mil reais agora, é muito, né? É muito, muita valorização. Ótimo. Só que, se eu, se não der nada nesse bilhete, o que eu perdi? Eu perdi muito pouco, que não vai fazer diferença no meu caixa, eu perdi muito pouco, que não vai me deixar, né? Ansioso, nervoso, triste, com depressão, tá? Ao invés de você pegar todo o seu capital e colocar numa empresa, né? Onde não tem fundamentos, onde a maioria dessas empresas que estão girando é na casa de baixo, né? De um capital muito baixo, né? Na casa de um, dois, três, ou até mesmo centavos, essas empresas costumam ter alguns problemas por trás dela. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tem que estudar onde você está colocando o seu capital. Outro ponto é você trazer essa visão que o quê? Meu, 30% é muita coisa hoje, para você ganhar em dois, três dias. Então, se você entrar num papel, teve já uma valorização de 30%, 40%, realiza, já põe esse lucro no bolso, cuidado com a ganância também, tá? No caso de TX, RX4, se você entrou, se for o primeiro papel que você tem entrado aí na Bons Valores, toma cuidado com outros papéis, né? Vamos trazer aquela visão de dar valor ao seu dinheiro, né? E toma cuidado com esses papéis especulativos. Está tudo muito especulativo, ó. Agora, RCSL4 subindo 24%. Então, o mercado está muito especulativo, jogando esses papéis com preço baixo, jogando lá para cima. Só que toma cuidado, toma cuidado, toma muito cuidado, tá bom? Pois, às vezes, pode dar umas pauladas, igual está dando. E a maioria desses papéis, eles operam em leilão, como está acontecendo agora com o TX e RX4. E aí, você não consegue sair do leilão. Por quê? Porque o leilão, se eu enviar uma ordem agora, minha ordem vai ser aceita, não executada. E aí, você tem o teu papel preso, a sua ordem presa, e você não consegue sair. Agora, imagina quem comprou lá em cima no 22 e não saiu até agora. Pensando que, ah, mas pode voltar a subir. Ah, mas pode voltar. Cara, cuidado com esse, ah, pode voltar. Do mesmo jeito que pode voltar, pode cair o triplo que já caiu. Então, toma cuidado com isso. Você que está começando agora na Bolsa de Valores, repensa essa estratégia de comprar empresas a um preço baixo, tá? Toma cuidado com isso. Compre empresa com liquidez mais alta, com volume financeiro mais alto, empresas que estão subindo forte ou que têm probabilidade para subir. Faça um trabalho em casa, estude bastante, tá? Pois tem oportunidades na Bolsa, tanto para ganhar, quanto para perder muito. Na minha visão, operar esse tipo de papéis, uma hora a conta chega se você não trabalhar com uma estratégia, tá? Coloque pouco recurso. Se der muito bom, vai dar muito bom. Coloque um capital baixinho, compra 100, 200, 300 ações. Se der 30%, você ganhou muito em cima esse pouquinho que você colocou. Está ótimo, tá? Mas se der ruim, você colocou um capital muito baixo que você não vai cortar os pulsos, não vai entrar em desespero e, principalmente, não vai te levar à falência, tá bom? Muito obrigado. Deixa o seu like se esse vídeo foi importante para você, tá? Muito obrigado a todos. Eu deixo aqui em cima o meu Instagram, tá? Se você está alocado, está investido nessa empresa ou em outra empresa aí, está desesperado, quiser conversar, me chama lá no Instagram para a gente bater um papo. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.